Você já olhou ao redor e sentiu que sua casa estava uma bagunça, mas só de pensar em começar a arrumação já se sentiu exausta? Entendo você, mas e se eu te dissesse que há um jeito mais fácil e menos cansativo de manter tudo limpo e organizado? Para todas as donas de casa que às vezes sentem que a preguiça domina, tenho algo especial pra vocês. Fiquem comigo. Eu sei, às vezes entre uma xícara de café e a pilha de roupas para dobrar, a vontade é de simplesmente se jogar no sofá e esquecer de tudo. E quem diz que ser dona de casa é fácil, nunca viveu um dia sequer na sua pele. Mas, e se eu te contar que existem truques e dicas que vão te ajudar a limpar e organizar tudo de forma mais simples, rápida e sem estresse? Isso mesmo, no vídeo de hoje, vamos descobrir como tornar a limpeza mais eficiente e menos cansativa, mesmo quando a preguiça bate na porta. Dica 1. Prevenir sujeira. A prevenção é sua melhor amiga. Você já parou pra pensar em quantas horas da sua vida você passou limpando coisas que poderiam ter sido evitadas? Muitas vezes, o segredo de uma casa sempre organizada e limpa não está no quanto você limpa, mas em como você previne a sujeira. Vamos começar com algo simples, os sapatos. Esses companheiros de todas as horas trazem toda a sujeira da rua pra dentro de casa. Já pensou em criar o hábito de deixá-los na entrada? É uma pequena mudança, mas você vai se surpreender com a diferença que isso faz na quantidade de poeira e sujeira espalhadas pela casa. E a geladeira? Quem nunca derramou algo lá e deixou pra limpar depois, resultando em uma meleca ainda maior? Uma dica de ouro é usar recipientes com tampas para armazenar alimentos. Isso não só mantém tudo organizado, mas também previne derramamentos e odores indesejados. Lembre-se, a prevenção pode ser a diferença entre passar o fim de semana limpando ou aproveitando o merecido descanso. Então, da próxima vez que pensar em limpeza, pense primeiro em como pode prevenir a sujeira, porque afinal, é sempre melhor prevenir do que limpar, não é mesmo? Dica 2. Lave os pratos imediatamente, economize tempo e esforço. Vamos encarar os fatos. Ninguém gosta de ver uma pia cheia de pratos sujos, mas quantas vezes já não procrastinamos essa tarefa pensando que será mais fácil fazer isso depois. A realidade é que quanto mais tempo os pratos ficam ali, mais difícil fica a limpeza. A comida seca, os resíduos grudam e o que seria um trabalho rápido se transforma em uma verdadeira missão. Você já tentou lavar o liquidificador horas depois de usá-lo? Restos de smoothies ou sopas secas nas lâminas, tornando a limpeza uma verdadeira luta. Mas, se você enxaguá-los imediatamente após o uso, tudo sai facilmente com um jato d'água. A dica aqui é simples, mas transformadora. Lave os pratos e utensílios logo após o uso. Essa prática não só facilita a limpeza, como também ajuda a manter sua cozinha sempre organizada. Assim, você não só se poupa do esforço extra, como também garante aquela sensação de dever cumprido e cozinha sempre pronta para a próxima refeição. E lembre-se, a dona de casa esperta sabe que poupar esforços na limpeza significa ter mais tempo para si mesma e para sua família. Então, da próxima vez que pensar em deixar a louça para depois, lembre-se de quão mais fácil e rápido será lidar com ela imediatamente. Esse é o caminho para uma vida mais prática e sem estresse. Dica 3. Colocar as coisas de volta em seu lugar à ordem que gera tranquilidade. Já parou para pensar que cada coisa em sua casa é como um quebra-cabeça? Cada peça ou item tem seu lugar específico e quando tudo está em ordem, a sensação é de um quebra-cabeça completo, harmonioso. Ao devolver cada objeto ao seu devido lugar após o uso, você não só facilita sua vida nas próximas vezes que precisar dele, mas também mantém sua casa organizada e pronta para qualquer situação. Imagine chegar cansada depois de um longo dia de trabalho e encontrar tudo no lugar sem ter que passar minutos ou até horas procurando por algo que não lembra onde colocou. Isso não só otimiza seu tempo, mas como também poupa seu estado emocional. A organização é uma poderosa aliada do bem-estar. Dica 4. Mini-rotinas de limpeza. Pequenos gestos, grandes resultados. Você já ouviu falar que aos poucos se vai longe? E isso também se aplica à limpeza da sua casa. Em vez de se sobrecarregar com longas sessões de limpeza que consomem seu tempo e energia, que tal adotar mini-rotinas ao longo do dia? Pode ser tão simples quanto limpar o balcão da cozinha enquanto o café está sendo preparado ou arrumar o sofá enquanto a TV liga para sua série favorita. Essas pequenas ações diárias evitam um acúmulo de tarefas e tornam a limpeza uma atividade menos árdua e mais prazerosa. E o melhor, ao final da semana você perceberá que sua casa está bem mais organizada e limpa com muito menos esforço. Pense comigo, quantos minutos você acha que poderia dedicar diariamente para essas mini-rotinas? 5? 10? 15 minutos? O importante é encontrar um ritmo que seja confortável e eficaz para você. E uma curiosidade, você tem alguma mini-rotina de limpeza que já pratica e que faz toda a diferença? Compartilhe conosco aqui nos comentários. Adoramos aprender e trocar experiências. E se essa ideia de dividir a limpeza em pequenas etapas fez sentido para você, que tal dar um like nesse vídeo? Assim, sei que estou contribuindo de alguma forma para facilitar seu dia a dia. Dica 5. Deixe as coisas de molho. A paciência é uma aliada da limpeza. Quem nunca tentou limpar uma panela queimada e sentiu que estava enfrentando uma batalha épica? Esse é um desafio comum. Mas e se eu te disser que a solução pode ser tão simples quanto a paciência e um pouco de água? Deixar certas áreas ou utensílios de molho pode ser a chave para uma limpeza mais fácil e eficaz. Aquela sujeira que parece impossível de remover muitas vezes se solta com facilidade após algumas horas ou até mesmo minutos de molho. É uma técnica que não só economiza seu esforço, mas também preserva a vida útil dos seus utensílios. A próxima vez que se deparar com uma travessa com comida grudada ou frigideira oleosa, em vez de esfregar imediatamente, experimente enchê-la com água morna e um pouco de detergente. Deixe descansar por um tempo e você ficará surpresa com a facilidade de limpeza depois. Dica 6. Manter a cozinha organizada. Sabemos que a cozinha é o coração da casa e muitas vezes é o lugar onde a sujeira se acumula mais rápido. No entanto, com simples hábitos, podemos mudar essa realidade. Lavar as mãos parece um gesto básico, mas você já parou para pensar em quantas vezes toca alimentos, temperos e depois em outros objetos na cozinha? Lavar as mãos frequentemente enquanto prepara as refeições não apenas previne a contaminação dos alimentos, mas também evita que gorduras e outros resíduos se espalhem. Além disso, cultivar o hábito de limpar pequenas sujeiras imediatamente, como derrames ou migalhas, pode fazer uma grande diferença. Se algo cair, limpe na hora. Isso evita que a sujeira seque ou endureça, tornando a limpeza posterior mais trabalhosa. Organize seus utensílios e mantenha-os próximos de onde são mais usados. Por exemplo, colheres, espátulas e tábuas de corte perto do fogão. Isso economiza tempo e reduz a desordem. E lembre-se, um ambiente limpo e organizado facilita o processo de cozinhar e torna tudo mais prazeroso. Dica 7. Limpeza diária menos esforço. A rotina diária de muitas mulheres é repleta de tarefas e compromissos, e saber gerenciar as atividades domésticas pode ser um verdadeiro alívio. Uma das estratégias mais eficazes quando falamos de limpeza é a prática da limpeza diária menos esforço. Em vez de esperar a sujeira se acumular e enfrentar longas horas de faxina, opte por realizar pequenas tarefas diárias. Por exemplo, após o jantar, limpe a bancada da cozinha. No dia seguinte, talvez dê uma rápida limpeza no banheiro. Com o passar do tempo, esses gestos diários evitam um acúmulo de sujeira, tornando a casa sempre agradável. Um benefício adicional é que, com uma manutenção regular, a sujeira e o pó não se fixam, o que torna a limpeza subsequente muito mais fácil. Portanto, dedicar-se a limpezas curtas e consistentes é o segredo para um lar sempre limpo, sem a pressão de enfrentar uma grande bagunça de uma só vez. E no final, você terá mais tempo para aproveitar sua casa e os momentos em família. Dica 8. Escolhas inteligentes. Limpeza simplificada. A organização e a limpeza de uma casa não se referem apenas ao ato de limpar, mas também às decisões que tomamos sobre o que ter em nossa casa. As escolhas inteligentes em relação aos itens domésticos podem poupar bastante tempo na hora da limpeza. Por exemplo, um dispensador de sabão automático não é apenas mais higiênico, mas também evita aquelas manchas de sabão que frequentemente se acumulam em volta de uma garrafa tradicional. Além disso, optar por móveis com superfícies lisas, sem muitos ornamentos ou frestas, facilita a remoção de pó. Tapetes, embora sejam esteticamente agradáveis, pode ser um desafio quando se trata de limpeza e acúmulo de pó. Às vezes, substituí-los por alternativas mais fáceis de manter pode ser uma escolha sábia. Ao selecionar itens para sua casa, considere não apenas a estética ou a função, mas também a facilidade de limpeza. Isso pode significar menos tempo esfregando e mais tempo desfrutando do conforto do seu lar. Dica 9. Higiene pessoal, casa limpa. Pode parecer básico, mas manter uma boa higiene pessoal é uma das maneiras mais eficazes de manter a casa limpa. Imagine depois de um dia longo e suado, você se senta no sofá, passeia pela casa ou deita na cama. Sem perceber, você pode estar espalhando suor, bactérias e até mesmo sujeira dos lugares por onde andou. Tomar um banho após chegar da rua, por exemplo, não só é revigorante, mas também evita que se transfira a sujeira do exterior para dentro de casa. O simples ato de lavar as mãos regularmente, principalmente depois de atividades como jardinagem ou antes de cozinhar, pode fazer uma grande diferença na quantidade de sujeiras e germes espalhados. Além disso, trocar de roupa ao entrar em casa e deixar os sapatos na entrada reduz a quantidade de poeira e impurezas trazidas da rua. Pense nisso, quando cuidamos da nossa higiene pessoal, não estamos apenas cuidando de nós mesmos, mas também estamos contribuindo para um ambiente doméstico mais limpo e saudável. É uma vitória dupla. E dica número 10. Minimalismo. Simplifique e limpe mais fácil. A ideia do minimalismo não é apenas uma tendência de design ou estilo de vida, mas também uma estratégia inteligente para quem deseja facilitar a limpeza e organização de sua casa. Espaços minimalistas geralmente têm menos objetos, o que significa menos coisas para limpar, menos lugares para acumular poeira e, consequentemente, menos trabalho. Ao adotar uma abordagem minimalista, você terá 1. Menos objetos, menos acúmulo. Com menos móveis e objetos decorativos, você reduz as áreas onde a poeira pode se acumular. Por exemplo, uma estante abarrotada de livros e objetos acumulará mais poeira do que uma prateleira simples com poucos itens. 2. Facilidade de movimentação. Sem excesso de móveis e objetos pelo caminho, fica mais fácil acessar todas as áreas da sua casa. Assim, limpar o chão ou alcançar aquele canto escondido torna-se uma tarefa menos desafiadora. 3. Reduzindo o acúmulo. Ao adotar uma mentalidade minimalista, você se torna mais seletivo sobre o que traz para a sua casa. Isso pode significar menos compras impulsivas, o que, por sua vez, leva a menos desordem. E 3. Estética tranquila. Além dos benefícios práticos, um espaço minimalista pode oferecer uma sensação de calma e serenidade. A ausência de bagunça visual pode ter um efeito calmante e, para muitos, um ambiente despojado pode ser um alívio visual e mental. Ao viver minimamente, não apenas você cria um ambiente mais fácil de manter limpo, mas também pode descobrir os benefícios psicológicos de viver com menos. É uma abordagem que combina bem-estar, estética e praticidade. Se você chegou até aqui, está claro que o desejo de transformar a sua rotina e ter uma casa sempre organizada e limpa arde em seu coração. E acredite, você não está sozinha nessa jornada. Muitos de nós, em meio às inúmeras responsabilidades do dia a dia, sentimos o peso da casa desorganizada como um eco das nossas próprias vidas corridas. Mas aqui vai a verdade, você tem o poder de mudar isso. Lembre-se, a casa é o reflexo da nossa alma e, assim como cuidamos de nosso interior, cuidar do nosso lar é uma forma de amor próprio. Cada dica apresentada aqui não é apenas sobre limpeza ou organização, é sobre assumir o controle. É sobre reivindicar um pouco de paz em meio ao caos. É sobre dar a si mesmo o presente de um ambiente que nutre, acalma e inspira. E para finalizar com uma manota de motivação, não espere o momento perfeito para começar. O momento é agora. Em cada ação, em cada objeto colocado no lugar, você está criando um lar mais harmonioso e uma vida mais equilibrada. Você merece isso e sua casa também. Assista também esse vídeo que apareceu na sua tela que fala sobre 10 estratégias minimalistas que toda dona de casa precisa saber. Você vai adorar. Um abraço para você e até o próximo vídeo.